Aí rapaziada, ó, vim aqui rapidinho comunicar uma promoção, uma super promoção aqui rápida, um videozinho rápido Vai ter vídeo no canal essa semana aí, da CB300, o Comandinho tá quase pronto E como a gente voltou das férias agora, então a gente tá começando a pegar as motos agora, preciso também ir parar dos vídeos aí, tá? Então rapidinho aqui, ó, a gente conseguiu uma negociação boa aí, ó, na Vini e na Embus Então a gente vai ter aqui pra vocês, ó, pistão 4mm Vini pra CG99 até 2001, tá galera? CG99 até 2001 com comando, ressalto, ó, 6.5 alto giro O pistão vem completo por anéis, pina e trava Vai a camiseta dessa aqui de brinde, galera, essa camiseta igual eu tô usando aqui, ó, pode ver a camiseta aqui, ó Ó, essa camiseta vai de brinde como kit, tá? Então, esse daqui é um kitzinho, não vai o cilindro, lembrando aqui, ó Apenas pistão e comando pra você retificar no seu cilindro original Então não vai cilindros daqui, é só o pistão e comando e a camiseta de brinde Quanto tá esse kit aqui? 189 189 reais, é muito, muito barato Frete grátis Frete grátis Só lembrando, frete grátis não é pro Brasil inteiro O povo do Nordeste, aquele lado lá, Pernambuco, infelizmente tem que pagar o frete Porque o Mercado Livre não dá, não é culpa nossa Então esse kit aqui, ó, muito barato, galera, ó Outro kit também aqui, ó Agora esse é super promoção aí, gente Super promoção, ó Cilindro, ó Retificado, ó 4mm, certo? Pistão 4mm da Emos Pode ver que o pistão já vem com as cavinhas bonitas, top Certo, ó Filé do boi, ó Pistãozinho, taxa original aí, pra andar nos 9,5 de taxa Vem composto por também anéis, pino e trava Jogo de junta, certo? E também vai a camiseta de brinde Como é um kit bem barato, um preço de custo legal aí, galera Não, esse kit que eu não tô mandando com comando, entendeu? Esse aqui eu tô mandando pro cara montar, tipo, com o comando original dele Ou com o comando que ele quiser colocar aí Ele pode estar colocando o kit pra ficar um kit 6.5, né, Henrique? É, um comando aí 6.5 nosso aí, casa bem No máximo até um 6.5 Acima disso é bom fazer mais caro Mas eu acho que ninguém vai usar um comando maior que isso em 4mm Certo? E o comando também com camiseta E quanto a ser nesse kit aqui? 199, frete grátis 199, frete grátis Com a camiseta, galera Um kit desse aqui, ó Vocês podem até achar ele mais ou menos nesse valor Só que não vai vir com a camiseta da Autogiro Com a qualidade Autogiro E qualidade Autogiro Então é isso aí Só pra não ficar sem vídeo aí E deixar vocês aí sabendo das coisas Ó, pra quem quiser virar membro É só entrar aqui no cantinho aí, ó Do canal Colocar aí Seja membro E vai ajudar nós a comprar o Dinamonto Muito mais, muito mais rápido Então Desculpa por não trazer uma moto hoje Mas a gente voltou ontem, né? Que foi segunda-feira Então a gente tá começando a pegar os trampos ali As motos Que a gente entrou de férias Ficando aí 10, 15 dias parado Então não tinha moto Pra gravar É tudo moto antiga Que a gente foi soltando aí Então vai começar a entrar moto nova aí A gente já vai começar Fazer os vídeos aí, beleza? Valeu E até o próximo vídeo Valeu